Criminosos violentos acabaram abordando aí esse grupo, levaram duas bikes, duas bicicletas avaliadas em 20 mil reais. Doutor Arthur tá comigo aqui. Delegado, um de 20 anos, moleque novos, né? E outro de 17, tacando o terror nos ciclistas. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. É isso aí. Esse maior de 20 anos aí chamou esse menor pra cometer esse crime aí. Ele tava armado, chegaram dando tiro, né? Pegaram essas duas bicicletas, né? Levaram ontem à noite. Foram até abordados uma pela noite por outra força policial, mas como não acharam nada, liberaram, né? E hoje cedo, né? Desde cedo a gente tá aí nessa luta aí, conseguimos recuperar as bicicletas e prender os dois. Um tá no pote, o outro tá no potinho, né? Porque é menor, vai ficar no máximo cinco dias preso aí, essa porcaria. Você ouviu isso, Silvia? Um no pote, outro no potinho. O do potinho é o de 17 anos. Bicho perigoso também. As bikes a gente tá mostrando aí pra você, telespectador, porque assim, delegado, ali na região de Abadinho é uma região que o pessoal procura muito pra esse tipo de esporte, né? Tem muitas trilhas e tal. O senhor mesmo pedala pra ali e um peba desse não tem a sorte de achar o senhor ali no caminho porque vai dar ruim pra ele. Agora, né? É isso aí. E na verdade ali, Abadinho de Goiás, ali, essa região tem muitos ciclistas, né? E já teve algumas situações, né? De furtos, é mesmo roubo, né? Que aconteceu igual que aconteceu ontem. E a Polícia Civil tá atenta aí e conseguimos pegar esses dois aí, ó. Tá aí, Silvia. Parabéns, né? A toda a equipe, as bicicletas devolvidas. Mas, como o delegado diz, né? O maior de 20 anos tá no pote e o menor no potinho. Pelo menos saem de circulação e evitam essa dor de cabeça aí pra galera, né, Silvia? Importante, importante mostrar a imagem dele aí, Silvia. Porque eles são suspeitos, sim, de ter assaltado outros ciclistas aí durante as últimas semanas. Esse aí, ele apareceu lá em Abadinho tem dois meses, né? Vem de fora pra lá pra vagabundar, pra roubar. Safado mesmo. Esse é sem vergonha. Esse é vagabundo. Esse aí hoje deu trabalho pra gente. É ameaçou policial. É isso aí.